Meus amor, bom dia pra vocês meus amor, toda chique pra sair, macacãozinho curto, né assim curto, médio, ó, médiozinho Gostaram meus amor, esse também foi 10 reais, tá vendo? 10 reais esse macacãozinho que eu comprei Aí o Tony brincou comigo assim, eu experimentei ontem e falei, então amanhã eu vou sair com esse macacão de dia Aí experimentei ele ontem, aí o Tony falou brincando comigo assim, ué, eu deixei você comprar esse macacão Falei assim, ué, você viu, você gostou na hora que eu mostrei, você gostou Aí ele brincou comigo assim, hum, sai ali com esse macacão, tá bom Esse colchãozinho aqui meus amor, esse colchãozinho aqui é colchãozinho tipo de exército Ó, na verdade a Paty tinha esses colchãozinhos lá e não usava mais Então, eu trouxe, por quê? Tem ele, tem os outrosinho melhor lá que a gente estava dormindo antes da cama chegar e eu guardei no outro quarto Botei no sol esses dias, aí de vez em quando o Tony pega esse aqui, ó E bota no cantinho aqui dobrado aqui, ó, pra não sentar na cama pra assistir televisão Porque às vezes ele quer sentar ali no chão, aí ele senta no chão e fala, tipo um patrôninha pra ali Eu vou aproveitar que eu vou na rua e já vou começar a dar umas olhadinhas E preço de sofá, vai ser um sofá só que a gente vai botar ali de três lugarzinhos e pronto Porque a sala não é grandona, a gente também não pode entulhar a casa cheia de coisa não Porque quando é um lugar muito quente, a gente entulha, quando fica cheio, parece que esquenta mais o ambiente Esse aqui é os beijos que eu vou mandar daqui a pouco Tem muitos beijos, meus amores, então aqui eu vou mandar umas meia dúzia Tem muitos beijos, então eu vou mandar aos poucos, tá? E sempre que eu mandar os beijos vai ser no final do vídeo Por quê? Porque aí a pessoa que está esperando o beijo, ela já pega Ela já pega, só esperar no final que vai ver os beijos, tá? E eu deixei, ó, a colcha, não fico de revés, sentando em cima de colcha pra sujar a colcha nova, não Linda, né? Eu ouvi dizer, gente, que tem muitas cabeceiras, cabeceiras assim de cama Porque as cabeceiras não é barata não, é 800, quase mil reais uma cabeceira de cama Bobeira também Aí sabe o que eu pensei? Eu vi Nesses hotéis que a gente foi e essas coisas todas Pegaram uma madeira Pegaram uma madeira assim Maciça, engraçada Eu estou falando com vocês que eu não fico sindical Eu tenho um sujinho pequenininho aqui na colcha Sei lá onde que sujou isso Eu tiro e boto assim na hora pra não sujar Aí tem essas madeiras, eu estou pensando E ver uma madeira Pegar e parafusar ela aqui Parafusar ela aqui Mas eu quero um negócio de cabeceira Pra você botar um celular, carregar Porque tem tomada do lado Aí eu estou querendo fazer isso Eu acabei de tomar banho, meus amores Porque eu vou lá na rua Vocês vão comigo na rua hoje, um bocadinho aqui Pra vocês conhecerem um bocadinho o lugar E eu já estou suando, ó Acabei de tomar banho Aí pra mim fazer o vídeo Pra mim não suar tanto Eu já vou pegar Enquanto eu estou gravando aqui pra vocês Eu vou ligar um instantinho O ventilador que está puxado o negócio aqui Está puxado Então eu vou botar Ah, liguei um pouquinho Senão a gente não aguenta também Isso aí suado ninguém merece Aí, meus amores, já basta um sol Hoje é cedo ainda, hein Tá um sol que está parecendo que é sol de meio dia De manhã Aí, por enquanto Enquanto eu não botei a cabeceira direitinho Sabe o que eu vou fazer aqui? Vou botar bem esse cabeceirinho mais de pé Já lavei roupa Já lavei roupa Já lavei lençol Porque eu vou falar um negócio com vocês Esse calorão A gente lava muita roupa É uma sujaiada Não é sujeção, não soa, né? A roupa fica suada Você vai e passa uma água Porque Você fica ali, ó Por enquanto não está a cabeceira Olha lá o que eu fiz Botei a cabeceira em pé Não ficou bom? Isso aí é assim Essa ideia aí que eu tenho Eu sou muito ruim assim De negócio De decoração Mas eu estou bem Vou olhando as casinhas Que eu acho bonitinha Alguma coisinha Faço mais ou menos Faço mais ou menos As coisas assim Para Ó Óculos Esse óculos aqui O meu irmão me deu É de marca Óculos Ela falou que é de marca Raiban Raiban original De louça e tudo Ela estava falando Que esses óculos Que a gente compra de camelô É Estrada à vista da gente Porque eu não tenho Não tenho a proteção certa Para o olho Para a vista Então como é que é nisso aqui? Eu Eu usava copão De dez reais Coisa assim, ó E bota isso aqui Isso aqui é mais claro, né, meus amor? Eu não fico parecendo besouro Não fica mais bonito isso aqui? Estou gostando Vocês estão muito felizes Estão falando que eu estou Andando mais no relê Sou mais pronta Agora aqui Sabe o que eu faço? É sandalinha Ah, eu botei sandália ali embaixo Ó, que eu falei com vocês Mas ó Eu não uso a sandália E boto suja no guarda-roupa não Esses sapatos que estão aqui São lavados E se eu tiver de botar aqui de novo Só entra aqui Depois que estiver lavado e seco Deixa eu mostrar Essa sandalinha Para vocês aqui Olha que gracinha Olha que sandalinha bonitinha Sabe quanto custou Essa sandalinha aqui? Cinco reais, meus amor É muita coisa O pessoal às vezes não usa Eles acham as coisas boas Você vai na loja, é caro E você acha as coisas boas Com preço bom Olha lá, veio E olha como que ela veste Aquela calça, gente Bonitinha Essa sandália não ficou bonita, meu irmão Não gosto de roupa curta, não Mas também não está muito curta Só que tem uma coisa Aqui a gente tem que usar Aqui não tem como você escapar Você não pode falar assim Ah, vou de calça O calor é insuportável Então você é bom mesmo Vou tirar o óculos para mim E ver vocês face a face Aí, aqui é impossível você usar roupa Roupa comprida Tem que usar Tem que usar Obrigado a usar Porque você não suporta o calor Bem calor É, teve gente aí que me perguntou Que tinta que eu passei no cabelo Me perguntaram Me perguntaram no WhatsApp Então como eu respondo muita gente Aí o que que acontece Às vezes Aí já passou Já chegou gente atrás Me fazendo perguntas Essas coisas Aí eu já não lembro mais Dali no meio Quem me perguntou Porque não é todo número Que são salvos com nome Até porque Muita gente não tem condição Mas eu vou mostrar para vocês aqui A tinta que eu pintei A raiz do cabelo Brilho e tom Daniele Não tem amônia Não tem amônia Esse é a pasta E o Emoção Reveladora Que é para poder puxar a corzinha Da pomadinha Que você bate Aí como eu não ia usar muito Eu botei só a metade Sendo que a metade Ainda foi muito Ainda sobrou Aí tem que jogar fora Não pode usar mais Que ela perde todo o efeito Então eu desolvei Botei fora Botei fora Aí vamos supor Olha a minha sobrancelha Estava branca Que eu não aguentava mais Era toda hora Eu passando rindo Porque eu pintei também ela Pelo menos uns dias Eu fico tranquila Que esse negócio Está de pintação De sobrancelha Agora Eu vou passar Um pão molhado Vou passar um Limpar o espelho Limpar o espelho Passo um paninho Assim Úmido Depois Um paninho seco E passo para dar o grilho No espelho Meus amônia Não tem a loja Que eu fui comprar O Não tem a loja Que eu fui comprar O O jogo de quarto Meus amônia Quando o entregador Veio aqui Recebi uma carta De amor da loja Me dando As boas vindas Na cidade Tá É líder Que chama a loja É líder Mas não é a líder Que a gente faz Outra 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 Um nome parecido É líder Então O O pessoal da loja Mandou uma carta Me dando Uma boas vindas Na cidade E Uma coisa linda mesmo Me dando boas vindas Aí colocou Meu nome Original A dona Rúbia Que seja muito Bem-vinda Pode sempre Contar com a gente Dando as boas vindas Na cidade Coisa muito linda mesmo Que eu recebi Então Fiquei feliz Da vida Abri aqui Um bocado Olha como Que tá o solão Lá fora Meus amônia Racha Lindo Lindo dia Olha lá Lindo dia Essa aqui é minha vista Essa aqui é minha vista Tá dando Se eu ver direitinho Vou botar mais pra cá Olha lá Ó Céu tá a coisa mais linda Céu tá a coisa mais linda E a gente tem que aproveitar Meus amores As maravilhas As maravilhas Então a gente tem que aproveitar Essa coisa maravilhosa Que é a vida Às vezes faltam as palavras Mas eu acabo falando O que eu quero falar É essa coisa boa Que é a vida Né meus amores A gente tem que aproveitar A gente tem que aproveitar De uma forma melhor Que a gente puder A gente tá de passagem Mesmo nesse mundo Então temos que aproveitar Então temos que aproveitar Então eu vou Passear um pouco Tô querendo ver o preço do sofá Porque tem até uma vizinha Porque eu quero a sala colorida Mas o sofá e a cortina Eu vou querer uma cor neutra Uma cor que de cara Assim que sujou Não fica aparecendo Porque senão A suja E você tá sempre com as coisas Com aquela trabalheira Você tem que tá correndo Tem que tá lavando Essas coisas assim Então eu tô pensando Num tapete de tecido Tapete leve também Tapete leve que você pode jogar Na máquina Lavou Tá sempre limpo Você joga ali Não tem problema É isso que eu tô pensando E não vou entulhar na sala não A rack que vocês viram ontem Né Tô querendo naquela parede Que tá aqueles fios Botar a potrona Né Botar a potrona Botar uma cadeirinha Um negócio Fazer ela meio colorida Vocês vão gostar Eu vou vendo assim Algumas ideias assim Pra poder fazer E agora meus amores Eu vou mandar uns pês Que eu vou dar um pulinho na rua Nós vamos dar um pulinho na rua Que eu vou levar vocês Eu tô querendo dar uma olhada Em preço de sofá Eu tenho que ir no Bradesco também Pra ver Pra ver Negócio que daqui a pouco Vê assim IPVA do carro Então a gente tem que ver Quanto que é Como é que é Até porque Se você for pagar Nós estamos no prazo Que ainda pode parcelar Em três vezes O IPVA do carro Então nós vamos ver Como é que é Se vale a pena mais Pagar a vista Se vale a pena Parcelar em três vezes Então isso tudo Nós vamos ver Na hora que eu acabar aqui Já vou passar um paninho Um paninho na televisão Um paninho no espelho E um paninho no chão Não vou nem usar vassoura Que é pra não Levantar Pra não criar poeira Porque aqui não tem muita poeira não A poeirinha custa chegar Então você limpa A casinha que você limpa Você vê que fica limpo Tá Então vamos fazer assim Daqui a pouco nós vamos dar um pulir na rua Ó Eu quero mandar um beijo Pra Graça De Canto de Manaus Quero mandar um beijo também Pra Neuza Silva Pra Margarete de Salvador Pra Davani de São Paulo Pra Liza de Minas Gerais Pra Nusca de Iguatu E um beijão lá pra Portugal Pessoal, pros amores lá de Portugal Ó Beijão pra vocês, meus amores E um beijo pra Roberta de Pernambuco Pra Tarcísia de Fortaleza E um beijo pra Nelly Gonçalves Tá bom, meus amores? Tem mais beijo Tem um monte Tem gente ainda que tá falando Se Dona Rúbia Tô esperando ainda o beijo Cadê o beijo? Vai É porque são muitas pessoas Então a gente De acordo com as pessoas Vai pedindo Nós vamos mandando Nesses na frente E vai chegando nos outros Tá bom, meus amores? Quero mandar um beijão também Né? Pro pessoal Pros amores Tudo lá da França Tô falando Dona Rúbia Manda beijo pra França Senhora não manda A gente tá aqui A gente tá vendo a senhora daqui Tá bom? Beijão pra vocês Até logo Logo tem mais vídeo Meu amor Logo tem mais vídeo Vamos dar uma volta na rua Agora, meus amores Ó Beijo e bom dia Pra vocês, meus amores Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau